Não é complexa, para este ano tem lá no escopo das emendas PIX 8,2, são previstos. Metade disso já foi, tá? Já foi para os municípios. Aí tem aqui, ó, 5,9 bilhões de reais que ninguém sabe onde está. Ninguém sabe. 73%, certo? É, 73% das emendas PIX, o dinheiro não se sabe exatamente para onde foi. Então, o que está em vermelho é o que não tem nenhuma informação, nem sobre destino e nem no que esse dinheiro foi utilizado, Trale. Isso é um absurdo, completo. O Estado brasileiro não sabe para onde, quase 800 emendas para onde foram. 6 bi, 6 bilhões de reais. Em laranja, está com clareza mínima ou parcial sobre destino e uso. Essa clareza mínima é só a área, tá? É só se é saúde, se é educação. Ou seja, ainda tem uma baita diarama de 2 bilhões em que se só tem uma vaga ideia. Vaga ideia. O laranja é uma vaga ideia. O vermelho é não faço a mínima ideia. E com clareza sobre o destino são informações mínimas ainda. Não são informações consideradas necessárias do ponto de vista da fiscalização. Agora, quando você fala o Estado brasileiro não sabe, não é o Estado só, né? Somos todos nós, né? A sociedade, né? O cidadão, né? Mas é porque... Nós todos. Porque a partir do momento que o Estado não sabe, nós... Nós também não. Esse dinheiro é nosso, né, Natuza? Esse quadro, que foi feito pela Transparência Brasil, é um absurdo. Ele é o retrato da farra que se faz hoje com emendas PIX. Lá atrás, tinha uma demanda das prefeituras que o dinheiro das emendas demorava muito a chegar. E quando eram emendas de baixo valor, tudo isso tinha que passar pela Caixa Econômica Federal, que cobrava ainda uma taxa de dois e tantos por cento. Aí, as prefeituras pequenas diziam assim, puxa, eu ainda estou esperando, o dinheiro não chega e eu ainda tenho que pagar essa taxa para a Caixa Econômica Federal. Aí, resolveram fazer, então, a tal da emenda de transferência especial, que sai do governo federal e vai direto para a prefeitura. Agora, virou a festa do caqui. E todo mundo fala assim, o parlamentar tem direito, tem que ter poder sobre o orçamento, tem que ter um poder parcial. Ele não foi eleito presidente da república, ele não foi eleito governador de estado, ele não foi eleito prefeito, ele não pode ter um poder total. E hoje eles têm um poder total. Mas isso não é o problema. O problema é que hoje, daqueles setenta e tantos por cento, não se sabe o que é esquema, o que é irregularidade, o que tem corrupção. Porque se não tem transparência, não se consegue saber onde é que tem mutreta. Quando não tem transparência, a gente pensa nisso, né? Evidente. Que tem coisa errada, né? Evidente.